História da Cacau Show A maneira como a Cacau Show surgiu foi bastante inusitada e comum para muitos pequenos empreendedores. A Cacau Show surgiu na Páscoa de 1988, quando Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, decidiu começar a revender chocolates, e logo conseguiu uma encomenda de 2 mil ovos de 50 gramas. Mas ao ir até uma empresa para fabricar seus chocolates por encomenda, ele recebeu uma grande surpresa como resposta da fábrica, onde a empresa afirmava que não era possível produzir os produtos com aquele peso. Para continuar com o seu negócio que ele havia começado e se empenhado, ele decidiu produzir por conta própria todos os seus ovos. Eram mais de 2 mil ovos que ele tinha que produzir para honrar o compromisso que ele tinha assumido com cada um de seus consumidores. Para que fosse possível produzir essa quantidade de ovos, ele contratou uma senhora chocolateira para ajudar. Também comprou todas as matérias-primas que eram necessárias para a produção caseira de seus ovos. Em apenas 3 dias, trabalhando 18 horas por dia, ele conseguiu entregar todos os pedidos que foram feitos com excelência. Dessa forma, o jovem de 17 anos se mostrou bastante competente e empenhado a crescer na vida e seguir os seus objetivos. O lucro dessa primeira encomenda foi aproximadamente de 500 reais. Esse dinheiro que ele conseguiu juntar na sua primeira venda foi o capital que deu início a Cacau Show. No começo, ele não tinha muito dinheiro para investir, então começou seu negócio em uma sala na empresa de seus pais, que ficava localizada no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Mas após um longo tempo de trabalho, o jovem finalmente conseguiu obter dinheiro suficiente para pagar um aluguel, para que assim não fosse mais dependente dos seus pais. Alexandre é um empresário que se orgulha de não ter precisado de empréstimos para criar o seu negócio. Sendo que toda a sua empresa foi criada com base em lucros que ele mesmo ganhou desde o primeiro momento em que decidiu colocar o seu sonho em prática. Assim, nunca precisou de investidores ou empréstimo do banco. Continue assistindo ao vídeo para saber mais sobre esse jovem empresário. E já deixe seu like e se inscreva no canal se esse tipo de assunto te interessa. A primeira loja A primeira loja que Alexandre conseguiu fundar da Cacau Show foi no final de 2001, e a partir daí o seu negócio só iria crescer mais. Após um ano de estrutura, ele conseguiu criar mais 18 pontos de venda e padronizar a sua marca própria da empresa. A partir daí foram 46 e depois 130 pontos de venda. Após mais um ano ele já estava com 230 pontos de venda, e atualmente encontra-se 2.350 pontos de venda em todo o Brasil. Sendo assim, desde o começo de sua criação, a Cacau Show foi considerada a maior rede de chocolates especializados do Brasil em número de lojas. Em 2005 foi promovida a premiação da Editora Globo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Nessa premiação, Alexandre foi nomeado com o prêmio de melhor franquia do ano. Alguns anos depois, em 2008, a Cacau Show ultrapassou a norte-americana Rocky Mountain e se tornou a maior rede de lojas de chocolates especializados do mundo inteiro. Um grande marco que entrou para a história. Mesmo fazendo grande sucesso já nessa época, Alexandre queria crescer mais, e continuou com seu plano de estratégia de marketing para ganhar o mundo com a Cacau Show. Que Alexandre foi reconhecido como um grande empresário de sucesso brasileiro não é novidade. Mas além disso, ele possui muitos outros reconhecimentos em relação à sua empresa, que valem a pena serem mencionados. Sua equipe de funcionários comporta 7 mil pessoas do Brasil e de fora, incluindo colaboradores, funcionários da parte administrativa, da parte de fabricação, da parte de vendas e de toda a parte de marketing. A fábrica da Cacau Show foi construída em Itapevi, interior de São Paulo, no ano de 2006, e possui 70 mil metros quadrados, sendo 55 mil metros quadrados de área construída, e produz uma diversidade de produtos, o que varia de acordo com a campanha. Além dessa, existem mais cinco fábricas espalhadas pelo Brasil, duas em Itapevi, uma em Campos do Jordão, outra em São Paulo, e a última em Curitiba, e uma produção de 12 mil toneladas de chocolate ao ano. Um dos grandes pontos fortes da Cacau Show é que essa empresa é especializada em chocolates e busca sempre inovar em seus sabores. Além de prezar pela qualidade e pelo sabor de seus produtos, possui um valor acessível aos brasileiros e pode ser facilmente encontrado em qualquer região. A marca possui vários destaques e produtos que ganham o coração de qualquer amante do chocolate. Existe uma caixa de chocolates de grande intensidade, que contém mini-tabletes de diferentes graduações de cacau para uma experiência única na degustação do chocolate. Além disso, a fórmula de muita qualidade de cada chocolate traz ao consumidor uma experiência única de degustação, sendo assim a sensação de derretimento do chocolate a cada mordida. Mas o que mais chama a atenção na Cacau Show são as suas trufas, que possuem mais de 25 sabores diferentes, e que foram criadas com base nos mini-ovos que eram vendidos na Páscoa. Mas os seus produtos não param apenas no que falamos até aqui. Existem muitos outros, como chocolates especializados artesanais, caixas especiais e gourmet, fundi, café, chás e cookies. A Cacau Show já está tão ligada aos costumes brasileiros, que a cada ano que passa, comprar os seus ovos para dar de presente na Páscoa se tornou uma tradição, além de ser algo acessível ao bolso dos brasileiros, se comparado com os ovos de baixa qualidade do mercado. Empreendedor do ano No ano de 2011, Alexandre Costa foi eleito empreendedor do ano pela Ernst & Young Turkle. Além disso, ele foi o único brasileiro a representar o país no circo mundial da premiação realizada em Monte Carlo. Nessa premiação, estavam mais de 50 concorrentes de todo o mundo, mas Alexandre esteve entre cinco finalistas. Dessa forma, o espírito empreendedor de Alexandre, que esteve com ele desde os seus 17 anos de idade, fez com que a sua marca se tornasse referência no mercado nacional e internacional. Ele também foi nomeado pelo francês Fabrice Lenoud, um dos mais consagrados patissiers do Brasil, como Bill Gates do Chocolate. Mas para Alexandre existe um motivo ainda maior para que ele continue com seu trabalho na Cacau Show. Desde jovem, seu sonho era deixar o dia das pessoas melhor. Por isso, a sua persistência estava presente em seu trabalho desde cedo, para que fosse possível que cada um de seus clientes conseguisse ter um dia melhorado, mesmo que seja por uma trufa. Essa persistência e vontade de melhorar o dia das pessoas fazem com que a sua empresa tenha um atendimento exemplar ao cliente. Instituto Cacau Show Esse é um projeto que foi fundado com o intuito de promover serviços, programas, projetos de proteção básica e direitos sócios assistenciais por meio de atividades educacionais, culturais, ambientais, esportivas, jurídicas e profissionalizantes, atingindo todas as faixas etárias. O Instituto Cacau Show foi fundado em 24 de dezembro de 2009, em Itapevi, São Paulo. Dessa forma, com todos os seus projetos e serviços oferecidos, o Instituto tem a visão de melhorar a perspectiva de futuro da comunidade mais necessitada da região de São Paulo. Sendo assim, esse Instituto pode ser considerado um programa de atenção básica às pessoas das comunidades menos favorecidas do Brasil. Visando aumentar o limite de atendimento a esse público, o Instituto Cacau Show e o Núcleo Betânia entraram em um acordo para uma parceria que visava reformar todo o espaço. E hoje atendem cerca de 500 pessoas, sendo 455 crianças e adolescentes com aulas de esporte, informática e reforço escolar. E quase 50 jovens idosos, com arte, terapia, alongamento e música. Dessa forma, foi possível melhorar o atendimento a todas as pessoas. Além disso, mantendo essa parceria, foi possível fazer uma doação de 52 toneladas de chocolates, atingindo uma média de 36.650 pessoas por mês somente em 2011. Outra campanha que fez grande sucesso foi a campanha do agasalho do Instituto Cacau Show, que arrecadou 600 cobertores, entregues no período de inverno à comunidade menos favorecida da região. Esse instituto atualmente conta com verbas que são vindas de palestras que o Alexandre faz em prol da Cacau Show. Além dessas arrecadações de dinheiro e de todas as outras campanhas que Alexandre fez com o nome da Cacau Show, ele ainda pretende continuar com seus trabalhos de caridade e envolver o meio ambiente, assim, instituindo uma campanha que ajude a conscientizar as pessoas. Dicas de sucesso de Alexandre e da Cacau Show Primeira dica. Se inspirou em uma pessoa de sucesso. Alexandre se inspirou em uma das grandes figuras da vida dele, que foi a sua mãe. Ele tinha ela como uma grande figura na sua vida. Além disso, tinha certeza que a sua mãe era uma inspiração a ser seguida. Assim como esse empresário, todas as pessoas devem ter alguém com quem se inspirar. Seja um ente querido de sua família ou alguém famoso que você queira chegar ao seu patamar. Mas isso não significa que devemos copiar as outras pessoas, pois isso tira totalmente a credibilidade da inovação. A mãe de Alexandre era sua inspiração por causa de sua determinação e de sua inteligência. Dessa forma, devemos nos inspirar nas qualidades das pessoas e não nos produtos que elas têm feito. Os nossos produtos devem sempre estar à frente. Portanto, para que seja possível que você se espere em uma pessoa, é preferencialmente importante que você a siga nas redes sociais e fique por dentro de como elas resolvem seus conflitos e seus problemas. Além disso, estar sempre ligado nas estratégias de marketing que essas pessoas utilizam com as suas empresas. Dica número 2. Usou de estratégias assertivas. O que fez com que o projeto de Alexandre crescesse e se tornasse a grande empresa que é hoje foi a capacidade que ele teve em identificar o mercado e apostar em formas inovadoras. Além disso, o seu tratamento diferenciado ao consumidor fez com que ele mantivesse um diferencial das outras empresas. Dessa forma, uma outra boa iniciativa que Alexandre tomou foi inserir-se em um mercado carente de poucos concorrentes e manter um trabalho de qualidade dentro desse mercado. Mas mesmo que esse mercado seja carente e não tenha tantos concorrentes, é importante que o seu produto seja um produto inovador e que gere diferença na vida dos consumidores. Dica número 3. Não desistiu. Essa pode parecer uma dica clichê, mas é uma grande dica para qualquer empresário. Em qualquer grande negócio, existem momentos complicados e que fazem com que as pessoas sintam vontade de desistir. Mas esses momentos são apenas passageiros. Imagine se Alexandre tivesse desistido de entregar suas 2 mil encomendas aos 17 anos. Ele não chegaria ao patamar que se encontra hoje. Portanto, manter-se firme aos seus objetivos de vida é a melhor forma de conseguir chegar ao lugar onde mais se deseja. Desistir só impossibilita das conquistas serem realizadas. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal, pois temos muitos vídeos semelhantes a esse que você com certeza vai querer assistir. Nos diga nos comentários quais outras histórias você gostaria que o canal abordasse. Vamos ler cada comentário com carinho. Tchau. Tchau.